Enquanto os agentes de segurança se preparam, a tocha olímpica continua seu caminho pelo norte do país. Hoje ela passou pela capital de Rondônia, Porto Velho, e foi celebrada pela população local. E amanhã, a chama olímpica vai para Cuiabá, e no dia seguinte para o Pantanal. Quem esteve lá para conhecer os locais foi a repórter Thaisa Dias. Sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, um dos destinos naturais mais conhecidos do país, é uma experiência inesquecível. Os paredões, a vegetação, as rochas esculpidas da cidade de pedra, a exuberante cachoeira Véu de Noiva. Um roteiro tão incrível não poderia ficar de fora do trajeto da tocha olímpica no estado. De helicóptero, a tocha olímpica vai pousar no Morro São Jerônimo, o ponto mais alto da Chapada dos Guimarães. E o trajeto no Mato Grosso ainda inclui outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. Aqui começa o Pantanal Mato Grossense e também uma das estradas mais conhecidas do estado de Mato Grosso, a Transpantaneira. E a tocha olímpica também vai passar por aqui, mas ela não vai vir caminhando como eu não. Ela vai atravessar esse portal a cavalo, trazida pelos Cavaleiros das Cavalhadas. O trajeto ao longo da Transpantaneira é repleto de paisagens, a vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. A tocha também vai passar por Cuiabá, a capital matogrossense. No trajeto estão monumentos e casarões do centro histórico da cidade, construídos em estilo colonial, nos tempos da exploração do ouro no estado. Eu estou exatamente no ponto central da América do Sul, no centro geodésico do continente que fica aqui em Cuiabá. Esse ponto foi demarcado em 1909 pelo Marechal Cândido Rondon e confirmado em 1975 por especialistas do Exército Brasileiro. O marco original é esse pequenininho aqui, mas hoje existe esse obelisco de 20 metros de altura para marcar o centro geodésico da América do Sul aqui em Cuiabá. E toda essa praça que marca esse centro geodésico faz parte do conjunto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na capital matogrossense. E a passagem da tocha olímpica pela cidade vai ser uma oportunidade de mostrar para o mundo esse patrimônio cultural. E já tem gente se preparando para carregar a tocha na cidade. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca cuiabano Davi Moura luta literalmente para representar o Brasil dos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016 possam se dedicar aos treinamentos. Carregar a tocha olímpica na cidade natal já está dando um gostinho de Olimpíadas. Vai ser maravilhoso, já consigo imaginar que vai ser uma sensação incrível, uma coisa que talvez até me motive ainda mais a estar na Olimpíada brigando pelo que eu quero. Na festa da tocha em Cuiabá não poderia faltar um elemento típico da cultura matogrossense, a viola de pocho. O instrumento tem tudo a ver com o Mato Grosso, a madeira encontrada no Pantanal e o passo a passo da confecção foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural e material. E o som da viola de cocho vai fazer a festa da tocha olímpica.